Denis Xavier, o designer dos artistas Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes não acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Só foi você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Só foi você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de tantas vezes não acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Só foi você me olhar que eu me apaixonei Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Só foi você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero teu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso, só você pode me dar Vou te amar Vou te amar Pensa na preguiça Pensa na preguiça de sair Pena fila Pensa na fila no banheiro Pensa na fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achamos que eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar um bar Pelo amor que quem conhece Por isso quem... Esse dedo na minha cara pode me enxergar inteiro E aí gente, fora a saudade Sabe o chime novo Me larga do cime o tempo que eu perdoe você Fora a saudade certa que vai bater na sua porta Me larga do cime o tempo que eu perdoe o dobro E aí, sendo incerteza, quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Joga no balacinho, joga aqui no Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar como o sol tem Dar moral pra qualquer outro Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em nós E pensa na preguiça de sol Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achar o espelho, eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Sem ter feito Sem esse dedo As tuas mãozinhas lá em cima As tuas mãozinhas E para essa Me larga do cime o tempo que eu perdoe o dobro Me larga pro cime o tempo que eu perdoe o dobro Me larga pro cime o tempo que eu perdoe o dobro Para a santa Se a carca que vai bater na sua porta Demais já precisa de chiminô Me larga pro cime o tempo que eu perdoe o dobro E aí Sendo incerteza Quer ficar solteira Ou quer pensar E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Dênis Xavier O designer dos artistas E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz já precisa de chiminô Me larga pro cime o tempo que eu perdoe o dobro E aí Cê tem incerteza Quer ficar solteira E aí Simbora meus vaqueiros Alô Guinho e Lulinha Isso aqui é pra bater no paredão papai Ativa aí Olha onde a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidades Tudo que a gente quer Pode contar comigo O que deve é Eu e você Eu e você Já tava escrito Nas estrelas E era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Olha onde a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu minha mulher Tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidades Tudo que a gente quer Pode contar comigo O que deve é Eu e você Já tava escrito Nas estrelas E era amor Toda vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica amor Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu já sei, sei que vai ligar, querendo me encontrar, mas sei que vou estar aqui. Você fez meu coração chorar, se foi sem avisar, não deu valor ao que eu senti. Cuidado que se faz, se paga aqui, nosso amor não vai ficar assim. Se for sonhar, se for querer se apaixonar e alguém magoar você. Se for chorar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Seresta do Rafinha, vira o copo dele. Cuidado que se faz, se paga aqui, o vosso amor não vai ficar assim. Se for sonhar, se for querer se apaixonar e alguém magoar você. Se for sonhar, se for sofrer, vai se lembrar que eu amo você. Te perdoa outra vez, esquece tudo que me fez. Por amor vou te amar demais. Se for sonhar, se for querer se apaixonar. Se for sonhar, se for sonhar, vai se lembrar que eu amo você. Se for sonhar, se for sonhar, vai se lembrar que eu amo você. Se for sonhar, se for sonhar, vai se lembrar que eu amo você. Se for sonhar, se for sonhar, vai se lembrar que eu amo você. Primeiro, é só um esquema que você dá às vezes. Depois vai embora, Você tem cara de problema. Que problema eu tô agora? Não quero estar aqui de novo, daqui um mês e pouco Qual eu tô agora, sem cara de problema Será que bem melhor a gente tava segurada no momento Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedo Mas a minha vontade só me perteve no redor E vale aí se vale a pena, que a gente se beijar agora Ou eu vou ser só o whisky, se eu não assisto, depois vai embora É sempre cara de problema, que de problema eu tô agora Não quero estar aqui de novo, daqui um mês e pouco Deixa, 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 deixa E vale aí se vale a pena, que a gente se beijar agora Que eu vou ser embora Você de cara de problema E de problema eu tô agora Não quero estar aqui de novo, daqui um mês e pouco Vai com calma aí, bolsa Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Nem amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Por minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas É amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fica pra sempre Ninguém briga Ninguém briga Vem, 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 fala Que foi falta de tentativas A sua copa, isso é mentira, mas essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora, e dessa vez sem volta, mas se quiser me convencer A hora é agora, pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Sai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, como cê fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Sai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual, como cê fez pra me prender Não sou compadre, isso é mentira Não baixa essa voz que eu odeio, baixaria Tô indo embora, e dessa vez sem volta, mas se quiser me convencer A hora é agora é, deixa baixar, deixa a raiva Vai que esse ódio, essa fúria Tô indo embora, e dessa fúria, aproveita a raiva Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Vem que esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva Cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo, terminando com você Faz exatamente igual como você fez pra me prender Tô sozinho, tenho a alma magoada Vida triste e abandonada, tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado, isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre tem que viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado, o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais os dias sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Vai rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar No sax, Alain, cheira do agar Todas as canções falam de amor E de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre tem que viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado, o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais os dias sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Vai rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Denis Xavier, o designer dos artistas Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Porque é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaremos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, eu voltaria Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei 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 E ó que caí do cavalo, é não te ver Ô morena, que saudade de você Respeita a caixada que hoje eu vou beber Num porró lembrando de você Saudade da porra no meu coração Se tu não tem o ar, queiro não Como é que chama na boca Se tu não tem a vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu raqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Saudade da porra no meu coração Sem tu não tem o vaqueiro, não Como é que chama na boca Como é que chama na boca Sem tu não tem a vida Ô saudade da bexiga E volta, volta pro teu vaqueiro E volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Mais um sol pra cor Meu coração já tomou E a porra do meu sofrimento Vem me adornar Os ambulantes já estão morrendo E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo Pra colocar pra fora A saudade que Deus dela adora Privilegiada Quem escuta aqui Quem chegou na quarta parte Do chapado de caixão Já tô renunciando Privilegiada Quem escuta aqui Sobe com ninguém Quem chegou na quarta parte Do chapado de caixão Já tô rendo sim Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém As ambulantes já estão morrendo E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo Pra colocar pra fora E a saudade que Deus dela adora Privilegiada Quem escuta aqui Quem chegou na quarta parte Do chapado de caixão Já tô renunciando Já tô renunciando E a saudade que Deus dela adora E meu sim E meu sim E a saudade que Deus dela adora Chegou na quarta parte Eu chamar de caixão Já tô renunciando Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Para mais uma Fiquei sem dinheiro Fiquei sem dinheiro Se eu soubesse Se eu soubesse que a doer assim A senhora ia na hora Não entendo como tinha tudo E joguei tudo fora Nosso carro Tive que vender Carraxar com ela Nossa casa O banco penhorou Tem que ter as parcelas Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Mas tô sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, revolve esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, revolve esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Alô, senhoras e senhores Nosso término custou demais Eu achei que sentiria paz Estou sentindo falta dela Estou sentindo falta dela Eu tô sentindo falta dela Seu juiz, eu te peço o favor Por favor, revolve esse divórcio Eu mesmo assinei minha solidão Eu mesmo assinei minha solidão Mas percebi que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar que fiz um péssimo negócio Eu parei pra pensar e vi que não pensei Não tava mentalmente bem Quando eu assinei Quando eu assinei Doze horas e trinta minutos Eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Valeu, velho Valeu, velho Não lembro que o nosso Então tu vai ser o aniversário Toda terça eu lembro O pobre do veterinário Já vazio a sua parte Do armário, mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Eu não abrindo dentro da solidão Tô bagunçando do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem A gente vai cada um abençoa certo Eu tô chorando até em filme de copéia Você é o erro que eu quero consertar O design eu aperto pra voltar Eu tô bem Eu não abrindo dentro da solidão Tô bem Tô bem A gente vai cada um abençoa certo Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí onde eu aperto Pra voltar Olha, assiste sua canção Acho que a coisa mais certa do mundo é aquela Às vezes quando o relacionamento tá desgastado Às vezes tem dez anos já, não quer mais E aí que a gente acha que a gente tem que procurar fora de casa, né? E aí quando a gente perde é quando a gente dá valor, não é isso? É ou não é? Aí chega um momento que Quando ele percebeu que realmente perdeu Ele entrou dentro do quarto e falou assim, ó Me embati com o meu passado Ele entrou em cima de sara Tentando reconectar a mente forma do passado E na mão dela uma aliança Uma forma com carinho Se a malta de pedril que vem do carro de um sujeito Ela recebeu os dois sauzinhos Ela se casou Pegue um lindo bebê Depois que a gente separou minha vida no mundo Quando ela e o meu time foram bem Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com litro de cachaça e duas caixas Me embati com o meu passado Na vila de um supermercado Ele entrou em cima de sara Tentando reconectar a mente forma do passado E na mão dela uma aliança Uma forma com carinho Se a malta de pedril que vem do carro de um sujeito Ela recebeu os dois Deixa baixinho Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Ela se casou Pegue um lindo bebê Valeu, velho Obrigado pelo carinho Tamo junto Lá na tela eu não tive o mundo ver Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com litro de cachaça e duas caixas Eu disse mesmo Ela se casou Ele um lindo bebê Qual a tela eu não tive o mundo ver Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com litro de cachaça e duas caixas De cachaça de cerveja É, remissar! Tô nela! Calma, calma! Segura, calma! Calma só! Alô! Oi! Você tá onde? Cê não acha Vai ser aí Vai ser aí Tá ligando pra mim Por quê? Eu entendi que é fazer o amor Na despedida Na despedida Eu não era boa sem poder Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Tô nela! Tô nela! Tô nela! Tô nela! Tô nela! Tô tangente Tô nela! Tô nela! Tô nela! Tô nela! Tô nela! Da saudade Acho Que é melhor você Vai que amanhã Eu apareço Joga no maracil Joga Mas será aí Tá ligando Pra mim, mulher Eu entendi Que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era Você porque Mas o ponto Final Eu sei direitinho Quando eu tirei Você da minha vida A tua Deixa, deixa Deixa Tudo que você Tá ligando Saudade Acho Que é melhor você Vai que amanhã Vai que amanhã É É É É Calor da paixão Tá ligando Amar Essa pessoa aí Pode admitir Que sente falta Do meu love Da minha Da minha pegada Eu sei que Quer subestima Seu coração Mas não engana Ele Seu coração Seu coração sabe Seu coração sabe Que eu Sou o amor Da vida Dele Mal Calor da paixão Calor da paixão A chama De sucesso Tá difícil pra você, sei que não tá feliz Tá fingindo amar essa pessoa aí Pode admitir que sente falta do meu love, da minha pegada Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Tá tudo errado, você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake, quer subestimar seu coração mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Tchau 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 Tchau